Olha, furto em residência e detítulos. Policiais militares, sargento Gracindo e equipe, lá o Canedão, Fogli, apreenderam um Corsa que teve que ser parado na bala na Avenida Brasil, em Cambé. Placas de Londrina, depois prenderam dois maiores e um adolescente e até o helicóptero do Graer foi para o local, Diogão. Participou das buscas após terem arrombado uma residência na cidade. Foram recuperados vários objetos da casa, joias, videogames, roupas, calçados, entre outros. Os detidos moradores do Jardim Leonor, o menor e os maiores, Sérgio e o Eric, os três com várias passagens pela polícia. Um vizinho viu a ação dos bandidos e acionou a PM. É, foram levados para a delegacia, onde ficaram à disposição do delegado de plantão. Aí o material aprendido, mais um belo trabalho do sargento Gracindo, do Canedo, Fogli e equipe da P2 da cidade de Cambé. Os dois aí, eles... Estavam praticando MMA? Eles trupicaram. Ah, entendi. Eles trupicaram a hora que estavam... Essa foi uma informação que a gente recebeu lá. Isso, é. Uma trupicada lá, viu, meu filho? É, eu vou... Obrigado.